O dia 21 de dezembro, hoje, é marcado pelo início do verão. A estação mais quente do ano começou a quase uma hora. Exatamente às 6h48 da noite, um pouquinho antes da gente ter iniciado esta edição do MG Record. E com chuvas intensas no leste de Minas, a Defesa Civil faz um alerta por conta das precipitações que atingem a região de Cabeceira do Rio Doce. O sol desperta entre nuvens na manhã desta quarta-feira. Hoje é o dia que marca a entrada do verão, estação quente, mas que não agrada todo mundo. Prefiro o frio, né? Eu moro no Rio Grande do Sul, tá? E a região que eu moro é uma região com estações bem delimitadas. E o inverno, o frio, me chama mais a atenção. Principalmente pelo fato de não se sentir mais cansado, de não soar muito, porque este é algo que me deixa bastante desconfortável. Para quem é morador de Governador Valadares, acostumado com o calorão de rachar, este sol de hoje, fraco, igual lâmpada de geladeira, normalmente causa estranheza ao valadarense. Gosto assim, é muito bom este tempo agora, que está um tempo bom. Mas o verão também é bom, que a gente não papasseasse, Deus dê a oportunidade, né? Mas é calor. É calor. É quando o sol, ele está exatamente sobre o trópico de Capricórnio, que passa no Brasil, paralelo ao trópico de Capricórnio. Quando o sol está perpendicular sobre o trópico de Capricórnio, nesse exato momento, inicia-se o verão astronômico. Por que eu estou falando isso? Porque a estação de verão já começou uma semana antes, duas semanas antes, a gente já vem sentindo algumas temperaturas elevadas. Mas, astronomicamente, ela inicia no dia 21 de dezembro. A estação mais úmida e quente modifica o clima em diversas cidades do leste mineiro. O mês de novembro foi um mês muito chuvoso, destacando-se aí Teoflotone e Salinas, Teoflotone com 480 milímetros, que choveu em novembro. E Salinas chegou a chover 500 milímetros. Atrás deles vem Caratim de Timóteo, com 380 milímetros, mais ou menos, e os outros municípios, Valadares, Goiães, Aimorés e Almenara, choveram menos. Então, você percebe como a chuva é distribuída de uma forma heterogênea. Isso tem um motivo que é o relevo da região. O relevo orienta a umidade para um lugar e não orienta para outro. Para onde tem mais umidade, chove mais. Para onde tem menos umidade, chove menos. A chuva forte e frequente é provocada por uma combinação de sistemas, frentes frias da bacia amazônica, que provoca a zona de convergência do Atlântico Sul. Quando você tem uma frente fria e ela se acopla, e o termo é esse mesmo, ela se acopla à alta da Bolívia, forma uma banda de nebulosidade do noroeste da Amazônia até o sudeste do Brasil, e vira uma esteira de umidade circulando, indo e voltando, indo na Amazônia e voltando para o sudeste, indo na Amazônia e voltando para o sudeste. O prolongamento do período chuvoso reflete nas cheias do Rio Doce. A água atinge a cota de inundação e deixa a população ribeirinha em alerta. O Rio Doce está refletindo, nesse momento em Valadares, as chuvas intensas, a montante, especificamente e mais intensamente sobre o Rio Santo Antônio. Essa água está passando aqui agora. Nós estamos com o Rio Doce, nesse momento, na sua cota de alerta, com a previsão de que ele entre na cota de inundação no início da tarde, ao final da tarde. Isso significa o quê? Refluxo no Santa Rita, na Baixa do Quiabo e também no bairro São Taciso. Está chovendo, não parou de chover a cabeceira, então a gente está preocupado com riscos de termos uma cheia em Valadares a partir de amanhã. A Defesa Civil orienta o morador a não entrar em pânico, mas providenciar a retirada de móveis. O morador da área ribeirinha, ele é muito importante fazer a sua autoproteção, né? Ele já pode se preocupar em subir os móveis, preocupar com a sua população vulnerável dentro de sua residência, os idosos, as crianças, animais domésticos. Ele já pode se preocupar onde deixar o carro, né? Então, já é medidas de autoproteção que devem ser tomadas antes que chegue a enchente. O sistema meteorológico prevê chuvas para os próximos dias, até o Natal. No dia de hoje, nós temos uma situação de chuvas fortes e trovoadas na bacia do Rio Doce. Já na bacia do Mucuri e no Jequitinhonha, a possibilidade de chover é menor do que a Doce, porque é pancadas e chuvas e trovoadas, enquanto o Doce é chuvas fortes e trovoadas. Isso normalmente, quando ocorre, ocorre no fim da tarde ou à noite. Para o dia 22, vai amenizar a situação para governador Valadares, né? No dia 23, volta a chover mais forte. No dia 24, mantém-se uma chuva forte, mais isolada. O que quer dizer uma chuva isolada? Aqui pode não chover e freio inocêncio pode chover forte. E no dia 25, domingo, que é o Natal, volta a diminuir a intensidade da chuva. Fica o céu nublado, mas com chuviscos. Só lembrando, então, o verão começou hoje, às 6 horas e 48 minutos da noite, e vai até o dia 20 de março de 2023. Dia 20 de março vai cair numa segunda-feira. Fica o céu nublado, mas com chuva.